Olá, cabeleireiros de sucesso! Estamos entrando numa live bônus aqui pra falar sobre loiros. Na verdade, pra tirar suas dúvidas sobre loiros. Principalmente o pessoal que tá lá no grupo VIP. Lembrando que a gente teve ali um workshop, né? A semana passada a gente teve um workshop, aquele workshop foi gratuito, né? Onde teve muitas aulas legais e tal. E agora a gente tá trabalhando ali com o pessoal ainda no grupo VIP, né? Pra quem está permanecendo lá. E aí hoje a gente fez uma enquete lá no grupo VIP, né? Aí, lembrando que esse grupo VIP ele vai ficar só disponível só até amanhã. Depois ele já vai se encerrar, tá? Até a gente deixou esses recados, né? Então ele não vai ficar disponível por muito tempo. Mas o pessoal que ficou, que permaneceu no grupo VIP, né? O pessoal aí está interagindo com a gente lá e a gente fez uma enquete hoje, justamente hoje lá. Perguntando qual é a... Eu vou ler pra você aqui. Eu vou mostrar aqui pra você pra dizer que, né? Ó, pra você saber aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, pegar aqui. Ó, pegada aqui do grupo VIP, ó. Ó, esse aqui que a gente fez, ó. A nossa enquete, tá vendo aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler aqui essa enquete que é mais fácil pra você, tá? A gente fez o seguinte pergunta. Qual é a sua maior dificuldade, tá? A sua maior dificuldade para se tornar especialista em loiros. O que é um especialista em loiros, né? Aquele profissional que domina a arte de criar loiros, de iluminar, que detém a informação, que sabe as técnicas, que trabalha com excelência, com tranquilidade, com muita clareza no que está fazendo. Então esse é o nosso profissional especialista em loiros. E a gente fez essa enquete. Então eu já vou começar a responder essa enquete por enquanto. Eu vou aguardar o pessoal que está chegando aqui, tá bom? Então só me dá mais alguns segundinhos aí que o pessoal... O Alex acabou de postar lá no grupo VIP, tá? Pro pessoal poder vir até aqui, né? Pra falar com a gente. Deixa enquanto isso, dá um oi pra você. Você que está aqui conosco, tá? E quem puder me ajudar a compartilhar essa live, né? Me ajuda aí, já compartilha essa live aí. O pessoal que está lá no YouTube também está nos vendo. Nós estamos fazendo simultaneamente. No Facebook, aqui no Facebook e ali no YouTube. Então aqui no Facebook e aqui no YouTube a gente está simultaneamente. Aqui embaixo, você está observando aqui, ó. Aqui no rodapé eu deixei aqui as nossas redes sociais, tá? Então você vai observar que aqui tem o Instagram. Opa, está aqui, ó. O Instagram, meu Instagram é a roupa João Miller. Depois tem aqui o nosso YouTube. É legal que você vá lá no YouTube, lá. Clica lá e começa a seguir a gente lá. Marca o sininho também pra receber notificações. E aqui tem o nosso WhatsApp, né? Pra quem ainda não adicionou aí pra participar da lista de transmissão. Então salva o nosso número do WhatsApp e depois envia o código 11. Primeiro salva o número, aí depois vai ali, procura ali e envia 11. 1, 1. Número 1, tá? Número 1, número 1. 11. Só o 11. Aí você vai receber uma mensagem automática pra ser cadastrada aí na nossa lista de transmissão, tá bom? E hoje nós vamos estar falando justamente sobre isso. A gente vai responder essas dificuldades para fazer lores, né? O que que hoje o profissional, o que que está impedindo? Então a nossa pergunta lá na, justamente dentro do Grupo VIP, foi a seguinte. Qual a sua maior dificuldade para se tornar especialista em loiros, tá bom? Então eu quero antes de mais nada ver quem está aqui comigo. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal. Ó, o Paulo já tá aqui com a gente. Inclusive o Paulo já está com a gente lá dentro do Grupo VIP, né? A gente trocou uma ideia hoje lá, eu e o Paulo, tá? Seja bem-vindo. A Fran também tá aqui com a gente. A Vera, a Lúcia. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Legal. A Marlita aqui com a gente, a Andréia, a Gersa, a Raimunda, a Rita. Olha, a Rita tá aqui com a gente. Ô, pessoal, deixa eu comentar uma coisa da Rita aqui, ó. Eu recebi hoje, depois eu pedi pra ela ali, na verdade, né? Conversei com ela. A Rita mandou hoje um depoimento pra mim muito legal. Na verdade, ele mandou lá pra equipe de apoio, né? Do Fábio lá. E como eu estou com o WhatsApp aqui da equipe de apoio. Então, a Rita mandou. Rita, mais uma vez, muito obrigado. Fiquei muito, muito comovido, muito feliz, assim, pela transformação que aconteceu na vida profissional da Rita. Né, Rita? A Rita comentando comigo ali que ela tava muito desmotivada, um pouco com muitas coisas. Já tinha até meio que abandonado. Não queria mais fazer loiros. Porque por mais que ela fazia cursos presenciais, participar de workshops e tudo. Mas nada conseguia realmente resolver. E aí, ela um dia, vendo nossas lives e tal, tomou a decisão. Não, eu vou conhecer um pouco mais do João aí. Aí fez aí um workshop com a gente, fez outro. Daí comprou o curso. E se programou ali pra comprar. E aí, desde então, ela já fez o especialista em loura. O especialista em morenas iluminadas. O curso Meshers Express. A filha dela tá fazendo aí também o curso de colorimetria básico 2.0, né? Então, cara, é muito legal. E aí, hoje, ela tá muito feliz aí. Fazendo cabelos muito bonitos. E muito em breve eu vou trazer aqui o depoimento dela, tá? Muito em breve eu te falei pra ela que eu vou dar uma editada ali. Porque é bem bonito o depoimento. Bem legal, mas eu quero dar um editado pra ficar mais curtinho. Pra que eu possa compartilhar com vocês. Mas eu tô compartilhando aqui um pouquinho da experiência que eu tive hoje à tarde. Com a Rita aí, desse sentimento de gratidão que a gente tem. E isso nos fortalece pra continuar cada vez mais. E a gente fez um workshop que foi incrível mesmo. Foi incrível o pessoal que tá lá no Grupo VIP. E está participando com a gente aqui. A Vanessa também, ó. Botou aqui, ó. Como não mancharam a raiz, Luz. Legal. Vamos botar aqui. Eu já vou comentar com vocês aqui. Então, a partir de agora, ó. O pessoal acha que já tá aqui, né? Então, vamos lá. A Francisca tá dando boa noite também. De Catolé do Rocha. A Silvanete tá aqui com a gente também. A Francisca Silva disse que não está ouvindo, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, o meu áudio, aparentemente, está tudo ok. Pessoal, me diz se tá tudo ok aí. Se não tiver, eu dou uma olhada aí, tá? Porque eu não fiz nenhum teste. Mas, a princípio, tá tudo certinho aqui pra mim. Ou a Dona Ilza Romualdo tá aqui com a gente também. Tudo bom, Dona Ilza? Seja bem-vinda. Gosto muito de te ouvir, João. A Ana Santos. Muito obrigado, viu, Ana? Eu, na verdade, eu tô com a câmera aqui e olho pra cá porque eu tô no computador, tá? Mas já vou olhar pra vocês aqui, ó. E eu vou falar bem de pertinho pelo seguinte. Olha só que legal. A gente fez, então, essa enquete, tá? Deixa eu pegar de novo a enquete aqui. E a gente fez a pergunta, a seguinte pergunta pros profissionais. A gente pediu, na verdade, que os profissionais lá no Grupo VIP pudessem nos ajudar a gente a poder entender quais são as principais dificuldades. Eu quero estar respondendo a partir de agora elas, tá? E depois que der tempo, eu leio a sua pergunta aqui. E respondo também. Olha só. Qual a sua maior dificuldade para se tornar uma especialista em loiros? Será que você se considera hoje uma especialista em loiros? Muitos profissionais disseram que não, que ainda precisa aprender muito e tal. E a gente colocou alguns pontos ali, né? Por exemplo, não saber o fundo de declaramento. Qual é o fundo a trabalhar? Como é que faz pra trabalhar com o fundo de declaramento? Outra, ficar sempre na dúvida de qual tom matizar, né? Outro, ter medo de manchar a raiz. Ou criar, sabe aqueles pontinhos laranjinhas, ter medo de criar aquilo lá, né? Saber qual técnica, esse é um outro ponto, né? Saber qual técnica usar para criar os efeitos que a minha cliente pede. Aquela que a gente vai mostrar, aquela foto lá no celular dela. Olha, eu quero isso aqui, João. O que eu posso? Como é que eu faço isso? Como é que a gente faz? Qual é a técnica que utiliza? E o não saber fixar mais a cor, evitar que desbote, né? A gente até falou bastante sobre isso, então não foi uma dúvida que o pessoal tem porque a gente acabou já abordando semanas passadas sobre isso. Mas olha só, muitos, muitos, a grande maioria votou entre 3 e o 4, que é ter medo de manchar a raiz e também a técnica que eu utilizar conforme a cliente deseja. Então vamos lá. Eu vou começar respondendo esses dois primeiros, depois se der eu respondo os outros e eu leio a sua pergunta aqui também. O primeiro ponto é o seguinte, ter medo de manchar a raiz. Hoje eu vejo ainda muitos profissionais tendo receios de trabalhar com mechas no papel. Com mechas no papel, por quê? Porque acho que vão manchar. João, eu não sei trabalhar, eu só trabalho com touca. Nada de errado contra touca. Pode trabalhar e eu acho que se você trabalha com touca, sim, deve continuar trabalhando com touca. Mas pode ainda acrescentar técnicas de mecha, porque você vai estar ampliando o leque de trabalho. Porque se imagina que se você tem um restaurante, e aí o seu restaurante tem a possibilidade de vender cachorro-quente, cheese, hambúrguer, uma série de coisas. Ah, mas eu só vou fazer o seguinte, eu só vou vender o cachorro-quente com uma salsicha, porque é só o que eu sei fazer. O outro eu tenho medo de fazer. Ah, botar duas salsichas ou fazer um hambúrguer, eu tenho medo de fazer. Cara, aí você vai ser limitado a vender só aquilo ali. Se você trabalha só com touca, você vai ser limitado a trabalhar só com aquela proposta, com aquelas características. E tá tudo certo. Você vai conseguir continuar trabalhando com aquilo ali. Mas se você poder oferecer outras coisas a mais, você vai atrair novas clientes. Então é isso que eu falo sempre para os profissionais. Não tem nada de errado em trabalhar com muitas coisas. Trabalhar com a touca, trabalhar com a mecha do papel. Por quê? Porque tem público para tudo. Tem clientes que amam a touca, e tem clientes que fazem muito bem, profissionais que fazem muito bem na touca, assim como você está me vendo, trabalha muito bem na touca. Mas você pode sim trabalhar com o papel. Ah, João, mas eu tenho medo, né? Uma coisa que a gente fala muito dentro do curso especialista em loiros é praticar. O medo você perde na prática. Mas como assim, João? Como é que eu vou praticar? Quando você pratica no laboratório de mestras, você começa a desenvolver as suas habilidades. Porque assim, muitos profissionais pensam, ah, mas eu vou praticar na cliente, eu vou ter que... Como é que não? Existe uma metodologia de ensino, que eu mostro, né? Todos os cursos especialistas, mas em especial no curso especialista em loiros, a gente trabalha com os laboratórios de mechas. Então ali eu vou desenvolvendo o profissional, eu vou acompanhando ele individualmente, conversando com ele, tirando as ideias, e principalmente quem participa da comunidade do professor João Miller, pode ir lá postar. Então, esse foi um dos pontos principais. O medo de trabalhar com papel, porque pode cozenar aquelas manchinhas. Tem duas regras principais que eu vou passar pra você agora, pra que você não tenha mais nenhum tipo de problema na hora da mancha. As duas regras principais são a mistura do produto, tá? E a forma de aplicação. Então presta muita atenção a partir de agora. Quando você for trabalhar lá, eu vou pegar minha plaquete, inclusive vou pegar minha plaquete nova aqui, bonita, linda, ó. Tá? Você vai trabalhar com a plaquete, você vai colocar o papel de alumínio, você vai fazer a aplicação, preparar lá o seu pó descolorante, tudo e fazer a aplicação. A primeira regra está na preparação. O que é a preparação? Ainda eu vejo, não sei se é o seu caso, mas eu ainda vejo muitos profissionais misturando no oleômetro. O maior erro, o que ocasiona a mancha, é o oleômetro. Tem três regras, na verdade. Eu vou trazer mais uma, sabe que eu gosto de ensinar, né? Então tem mais uma aqui. Tá? Então a primeira regra é a mistura do produto. Quando você vai trabalhar com mistura de produtos, pra promover reações oxidativas, você tem que trabalhar com misturas exatas. Você não pode fazer no oleômetro. Porque senão você pode criar uma coisa ali que pode ou oxidar demais, ou oxidar de menos, ou não ter uma estabilidade na oxidação. Quando eu falo oxidação, é a descolorante. A descoloração, né? É promover o clareamento. Você vai fazer uma misturinha com oxidante, com água oxigenada e pó descolorante, certo? Vai misturar na cumbuca os dois. Você vai criar uma massinha ali. Essa massinha, ela tem que ter uma estabilidade pra funcionar bem. É a mesma coisa como fazer um arroz. Você não pode colocar um monte de água, pouco arroz, um monte de sal, não. Existe uma medida, né? Então duas xícaras e meia pra, né? Duas xícaras de arroz e mais, não sei o que, um pouquinho de sal. Ou seja, tem uma medida. Pode até ser flexível essa medida, mas ela tem que ser num padrão. Principalmente quando você tá trabalhando ali. A gente chama isso de rampas de oxidação. Né? Alguma das técnicas que eu ensino. Eu vou trazer na mentoria pro pessoal também. Do curso especialista em loiros. E aí o que que acontece? As rampas de oxidação a gente trabalha sempre. Mas diferentemente de rampas ou não, você tem que trabalhar com a mistura. Então não quer mais acontecer manchas. Tem que trabalhar com misturas exatas. Um por um e meio, um pra dois. Veja com o seu produto, a marca que você trabalha, qual é a flexibilidade que ele dá. A grande maioria das marcas é um pra dois. Por exemplo, eu trabalho com a Dicolore. Na Dicolore a gente pode trabalhar com um por um e meio ou um pra dois. Tem algumas rampas que a gente faz até um pra três. Mas em vias de regras a gente vai trabalhar em uma média de um por um e meio e um pra dois. Essa é a medida padrão que a gente trabalha. Então utiliza uma balança ou medidores. Então a primeira regra é essa. Pra não ter problema de manchas na raiz. Segunda, segunda, ó, a Donizete, ó, Souza acabou de me mandar estrelinhas, mais estrelinhas ali, ó. 45 mandadas, ó, 45 estrelinhas mandadas, tá? Então obrigado, viu, a Dozinete aí que nos está nos ajudando, né? Quando você envia estrelinhas, você aí está nos ajudando, patrocinando esta live, né? Então você pode nos ajudar aí pra, né, pra que a gente possa continuar fazendo esse conteúdo, tá? Então, primeira dica, mistura dos produtos, beleza? Segunda dica, aplicação. Eu falei que é aplicação, né? Quando você vai trabalhar a aplicação com o pote descolorante, você vai pegar, deixa eu ver se eu tenho pincel aqui, não tem, mas eu vou pegar esse aqui mesmo. Você vai pegar próximo da raiz e você vai trabalhar com a pontinha do pincel. A ponta do pincel não é... Deixa eu me colocar aqui na... Pra ser mais fácil aqui, ó. Quando você vai trabalhar, você vai trabalhar com a pontinha do pincel. Isso aqui não é um pincel pra cabelo, né? Mas só pra você ter uma ideia. Não é com o pincel inteiro, é com a ponta do pincel. Só depositando o produto próximo da raiz, tá? E agora vem a terceira regra mais importante. Pra não ter mais problema de ficar com a raiz alaranjada, aqueles gatinhos, aquelas pontinhas manchadinhas na raiz, o segredo está na espessura da mecha. Mecha fina em transparência. Quanto mais fina em transparência, mais claramento vai ter, menos trabalho vai ocasionar. Tá? Então você vai evitar aí manchas na raiz, você vai evitar uma série de coisas trabalhando com mechas finas em transparência. Então o segredo é esse. João, eu tenho medo de trabalhar com papel. O segredo está no quê? Em você criar o hábito de, primeiramente, treinar, criar as suas habilidades no laboratório de mechas, e aí depois vai desenvolvendo aos pouquinhos. Você vai ver que é muito rápido, assim. É muito rápido esse ganho de performance. Porque você vai trabalhando no laboratório de mecha, depois de repente já pega uma colega de trabalho, já faz nela e daqui a pouco já está fazendo na cliente. Então é muito rápido mesmo. Por quê? Por exemplo, no curso especialista em Lourdes, a gente tem cinco módulos de passo a passo. Então eu mostro exatamente o passo a passo. Eu pego exatamente você e coloco do meu lado aqui, do meu lado, vendo, assim, a aplicação, tudo direitinho. Porque toda a gravação do curso foi feita assim, com a câmera fechadinha em cima da cabeça, para você ver exatamente o detalhe por detalhe. Eu não escondo nada. Eu ensino exatamente de detalhe por detalhe. E aí todos esses macetes que a gente está falando aqui, essas partes mais teóricas, também tem. São dois módulos só para a gente falar sobre dicas. Dicas técnicas, truques, macetes, segredos que até então não eram revelados. Tudo isso a gente revela dentro do curso especialista em Lourdes. Então o maior medo do profissional, então o que impede hoje ele de ser uma especialista, tá? Ter medo de manchar a raiz ou criar aqueles pontinhos laranja. Então para evitar isso, você tem que trabalhar com essas três regras importantes. Beleza? Fazendo isso você não vai mais ter problema. Faça isso e depois você vai lá no meu Instagram, está aqui embaixo, Instagram, arroba João Miller. Vai lá, me manda uma mensagem, me conta. Como é que foi a sua experiência? João, eu consegui a partir de agora, fazendo isso eu não tive mais problema. Vai lá e me conta. Vamos lá para o outro agora. Vamos lá para o outro agora. Tá? O outro. Saber qual técnica usar para criar o efeito que a minha cliente pede. Veja bem. Eu vou trazer aqui duas, dois parâmetros, na verdade, para você poder nortear o seu trabalho. Evidentemente que você precisa compreender as técnicas básicas de contornos de raiz, eriçado de raiz, eriçado de comprimento. Você precisa compreender as técnicas dos apagados, esfumados, a técnica dos graus de eriçado e os formatos de aplicação. Tá? Então é o básico para você poder saber fazer uma técnica. Mas, em vias de regra, hoje a gente trabalha muito com o conceito das técnicas Hair Contour, Low Contour. Hair Contour que cria essas iluminações de contornos mais iluminados, preservando mais a saúde natural do fio. Tá? Então é muito legal isso. No curso Especialista em Loura a gente aborda demais. Isso traz todos esses conceitos para que você possa depois ter argumento para vender essas novas técnicas para a sua cliente. Como a passagem de cor, usar o protocolo das mechas. Dentro do protocolo a gente aprende ali a inversão de cargas, a acidificação, a neutralização repositora. A gente aprende ali as rampas de oxidação, a descoloração monitorada. Depois a gente aprende ali como fixar mais a tonalidade, os tratamentos. Tudo isso aprende dentro do protocolo das mechas. Tá? E aí o que você vai fazer? Você vai para compreender o que a sua cliente quer, você vai fazer duas avaliações. Tá? Então são duas características importantes aqui. A avaliação dos contornos. Tá? Então você vai olhar para aquela foto que ela mostrou, se tiver foto só de frente, foto só de lado. tenta observar sempre o que que é. Os contornos. Principalmente se tiver de frente a foto, tá? Se tem contornos iluminados. Se a foto tiver de costa, muitas vezes aparece pelas laterais aparece esses contornos iluminados. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para você. Até tem essa foto aqui, ó. Tá? Que está aqui no... Essa imagem aí que eu acabei de colocar para você. E aí vamos ver se eu tenho aqui... Ó, eu tenho uma foto aqui do antes e depois. Essa técnica aqui, esse aqui é o módulo 4 do curso Especialista em Lourdes. A gente ensina o passo a passo desse cabelo aqui, tá? Que você está vendo. Eu até vou pegar ele aqui para tirar esse o antes ali porque não nos interessa agora, tá? Aqui, ó. Vou tirar aqui. Eu quero que você observe o seguinte. A cliente está mostrando esta foto aqui para você. Ah, João, eu quero essa foto. Como é que você faz esse cabelo? Você tem que começar a avaliar o que que esse cabelo tem, tá? Então, uma das dificuldades que hoje que impede o profissional de ser especialista em lourdes é saber qual técnica usar para criar o efeito que a minha cliente pede. Essa técnica aqui é uma técnica de blonde, tá? Um blonde, né? Um efeito muito de um Malibu blonde, né? Por que Malibu blonde? Porque ele é bem claro. Observa que toda ponta é loira. Então, se ela estiver te mostrando esta foto aqui, você tem que observar a raiz, como é que está, o comprimento, como é que está e a ponta, como é que está. Você está vendo de trás, não está vendo a parte da frente. Na parte da frente, você tem que observar ali se os contornos estão iluminados. Se você pode olhar perto da mão dela ali, nessa parte dos contornos, você vai ver que tem bastante iluminação, tá? Então, aqui é uma característica. Só que tem um detalhe. Então, tem essa iluminação vindo pela parte da frente, ou seja, os contornos são bem iluminados. Toda a área do crescimento, ou seja, do ombro para baixo, a área do comprimento, na verdade, né? Do ombro para baixo é 100% loira, só que tem uma raiz esfumada. Aqui é o pulo do gato. Olha esta raiz. A raiz está esfumada. Você vai perguntar para a sua cliente. Você quer essa característica de raiz esfumada, ou você quer aquela mexinha mais próxima da raiz? Aqui, muitas vezes, ela está querendo te mostrar o quê? A cor, a intensidade da cor, mas aqui, às vezes, ela não está se preocupando com esse detalhe. Então, você tem que perguntar para a sua cliente. O que ela deseja? Ah, João, é verdade. A raiz, eu gosto dela bem marcadinha. Eu gosto que a mexinha saia bem marcadinha. Ou seja, você vai trabalhar com uma mecha, com uma técnica de mechas fio a fio e tudo o que sobra, você vai trabalhar com graus de eriçado para criar esse blonde bem intenso. E aí, você vai criar esse efeito do iluminado. Agora, deixa eu pegar um exemplo de um outro cabelo aqui. Vamos pegar esse exemplo e esse outro aqui. Esse aqui é o Soft Contour. É uma técnica que está também no módulo 6, se não me falem a memória. no módulo 7 do especialista em loiros, né? Eu vou tirar o antes daqui também, que nesse caso agora não nos importa. Lembrando que ficou muito bonito, né? Aqui a gente vai fazer uma outra avaliação também. Observe, a cliente chegou lá no seu salão e está mostrando esta foto aqui. De cara, dá para ver que a raiz é bem natural, por isso o Soft, né? Lembra que a gente falou da técnica Hair Contour e Low Contour? Aqui é um efeito bem soft, bem suave, bem delicado, bem natural. Mas se você observar lá na frente, olha lá em cima no topo da cabeça dela, bem no início, lá na franja dela, sai uma mecha bem iluminada. Então, por mais que você está vendo de costa, você tem como ter uma ideia da característica da frente. E aí você vai avaliar para a sua cliente e vai falar, ó, esta referência aqui me diz o seguinte, a técnica é uma técnica de contorno iluminado, observe que tem que trabalhar com os contornos, por isso você tem que aprender técnicas de contornos, aonde vamos trabalhar esse efeito dos contornos mais destacados. Aqui nesta foto a raiz está bem suave, bem delicada, então você tem que trabalhar aqui com graus de eriçado pelo menos de 4 a 6. E ainda um efeito de iluminação desse efeito mais dourado, que é um loiro perolado, dourado, um loiro mais iluminado, aí aqui nesta característica você tem que trabalhar com a técnica da passagem de cor para criar este efeito, essa característica. Tudo isso que eu estou te falando você vai aprender dentro do curso Especialista em Louros, tá? Então lá no curso você vai aprender. Então são dúvidas que o profissional surge, então o que você tem que avaliar? Lembra que eu te falei que são duas características, né? Você tem que avaliar os contornos, se tem contornos iluminados, e o que que tem na raiz? A raiz é bem marcadinha, a raiz não é marcada. E aí com essas dicas, com essas perguntas que você vai fazendo com a cliente, ela vai te dando as respostas. Legal! O que que você vai te chamar atenção? Ah, João, o que mais me chamou atenção nesse cabelo foi a cor. Ó, já te deu uma dica aí, ela sabe que ela não quer aquela cor tão acinzentada, ela quer mais pro dourado. Não, João, a cor nem tanto, eu acho que a cor eu gosto um pouco diferente, mas eu gostei desse jeito, dessa raiz mais esfumada, ou seja, numa conversa, você vai identificando aí. Então, como que vai saber? Então, foi uma das perguntas, saber qual técnica usar para criar o efeito que a minha cliente pede. Então, é importante você dominar pelo menos cinco técnicas. Existem cinco principais técnicas. A técnica fio a fio, a técnica hair contour, a técnica low contour, a técnica soft contour e os contornos iluminados, que na verdade entram nessas características. Essas cinco principais técnicas eu ensino dentro do curso Especialista em Lourdes. Trabalhar com a raiz esfumada hoje é uma das melhores formas de você poder criar a sua identidade ou melhor, a identidade do trabalho e fazer com que aquela cliente tenha uma forma única, um formato único. A sua cliente não quer mais um padrãozinho, todas elas iguais. Cada uma quer ter a sua individualidade. E quando você trabalha com a técnica de raiz apagada, raiz esfumada com o efeito aquarelado, você consegue essa característica. E é isso que a gente ensina dentro do curso Especialista em Lourdes. Todos esses detalhes. Então, respondendo a pergunta do profissional, para que ele possa saber, possa perder o medo e possa trabalhar ali para se tornar um especialista em Lourdes, ele precisa simplesmente dominar essas cinco técnicas. São as cinco técnicas que a gente... Tem outras, na verdade, são mais de 20 técnicas que existem. Mas se você pegar e extrair a essência, o elixir daquela situação, daquelas técnicas, você vai extrair cinco. E as cinco principais técnicas, sem sombra de dúvidas, eu ensino elas dentro do curso Especialista em Lourdes. Então, o pessoal que está no grupo lá, que tem essa dúvida, vai estar podendo ter a oportunidade de fazer o curso e poder aprender, tá bom? Muita gente me perguntou também, algumas me chamaram até no Instagram me perguntando, João, como é que funciona o lance do curso e tal? Parece que vai ter um desconto, alguma coisa, você vai abrir uma nova turma. A gente vai abrir uma nova turma, tá? Para quem está lá dentro do grupo VIP, não tem mais como entrar agora e tal, mas assim, se porventura surgir mais alguma vaga, alguma coisa, ou ficar disponível alguma vaga, ou liberar alguma vaga, faz o seguinte, você que tem interesse, não tem interesse, não precisa mandar mensagem, só realmente você que tem interesse, adiciona o nosso WhatsApp aqui, chama o Alex amanhã lá e troca uma ideia com o Alex lá, chega, ô Alex, olha só, eu vi a live do João ontem e tal, e parece que vai rolar uma nova turma do curso e tal, como é que vai funcionar? Ele vai te passar algumas informações importantes, tá? Mas o mais importante desta live é o que? Aqui, ó, respondendo as dúvidas sobre dificuldades com loiros, tá? Então as duas principais dificuldades hoje para fazer loiros, segundo a enquete que os profissionais fizeram ali, foram essas duas, tá? Eu vou ler aí, eu vi que tem muitas perguntas aí, agora só, lá rapidamente, não saber abrir o fundo de claramento, a gente falou isso muito dentro do workshop gratuito, workshop que a gente fez, né? Workshop a gente falou o que? Segredo para abrir fundo de claramento, mecha fina em transparência, mecha fina em transparência, esse é o maior segredo de todos, se você puder extrair este e essa dica só hoje e levar para a sua vida profissional, eu tenho certeza que ela vai ajudar você demais, eu estou te dando aqui gratuitamente, mecha fina em transparência, quanto mais fininha, mais transparência for, mais resultados você vai obter. Deixa eu aproveitar aqui e dar um oi para o pessoal lá do YouTube que está nos vendo também, Deixa eu só ver uma coisa aqui se o pessoal está me vendo lá no YouTube Vamos ver se o pessoal está me vendo Pessoal do YouTube pessoal que está no YouTube estão me vendo só me dá um oi se você está me vendo ou não se está tudo direitinho porque está parecendo que deu um deu um errinho aqui, mas vamos lá pessoal do Facebook está me vendo Deixa eu só dar um oi aqui para a Júlia Cruz está aqui com a gente a Ana Célia a Eliane a Júlia Cruz botou João é João Deus vai te abençoar muito porque você é uma pessoa extraordinária abençoada por Deus só nos ajuda você é uma pessoa iluminada ali querido obrigado viu ô Júlia muito obrigado obrigado pelo carinho pela oportunidade de a gente estar aqui juntos falando um pouco mais sobre colorimetria como fazer quando a cliente quer clarear bastante as pontas mas também que as mechas querem sair da raiz duas técnicas a Sinira perguntou lá no YouTube duas técnicas a técnica fio a fio que você vai precisar para trabalhar com essas mechinhas bem fininhas próxima da raiz técnica fio a fio e a técnica do blonde o efeito eriçado blonde que é o blonde contour que cria esse efeito do iluminado com o blonde aí você vai ter uma mechinha bem fininha saindo próximo da raiz e todas as pontas bem claras então aqui é uma junção de duas técnicas lembra que eu falei que no curso especialista em lourdes a gente ensina as cinco principais técnicas destas cinco eu vou juntar elas então por exemplo eu aprendi cinco posso fazer cinco tipos de cabelo diferentes mas eu pego esta técnica com essa aqui vou juntar já crio uma sexta opção aqui eu pego essa com essa aqui já junto dá uma sétima opção ou seja com essas cinco técnicas tranquilamente você faz mais de 25 30 cabelos totalmente diferentes totalmente e vai além o limite é o céu na verdade mas de cara já pelo menos 30 técnicas você consegue fazer aí tranquilamente juntando essas características a técnica fio a fio com a técnica low contour a técnica fio a fio com a soft contour cara muita coisa legal a técnica hair contour com a técnica fio a fio tem muita coisa legal os efeitos por exemplo a técnica hair contour mas criando o efeito do esfumado apagado de raiz já é uma outra característica é muito legal tem muita coisa bacana então tudo depende do que você deseja para a sua cliente né deixa eu ver aqui com o pessoal para a gente não se estender muito é top as explicações do João só não aprende quem não quer a Lucenir então Lucenir obrigado viu querida ó a Dona Elisa botou aqui show de bola show de bola deixa eu ver aqui pessoal se tem alguma dúvida vai me perguntando aí tá no Youtube no Youtube no Facebook ó a Vanessa botou o áudio está ok a Francisca agora sim acho que a Francisca eu tinha colocado é o volume lá né mas tá tudo bom é importante que a Francisca está aqui nos vendo boa noite é professor ou não professor tu és melhor a Maria Fátima botou aqui né é gosto muito de ouvir o João já tinha lido isso aqui pessoal se tem alguma dúvida me pergunta se não eu vou estar finalizando essa live lembrando que o pessoal que tá ali no grupo VIP tá foi as duas principais teve outra também deixa eu aproveitar então já falar dessa outra aqui ó teve uma outra que foi bastante votada também deixa eu pegar aqui que foi a número 2 ó ficar sempre na dúvida opa bati na câmera aqui ficar sempre na dúvida de qual tom matizar tá isso aqui foi uma da nossa da nossa enquete lá ficar sempre na dúvida de qual tom matizar então o pessoal perguntou isso e é realmente uma dúvida muito pertinente do profissional é onde qual é a técnica que eu utilizo pra matizar qual é a cor qual é a receitinha muita gente vai na receitinha bom a gente viu no workshop que não existe receita tá então a gente aprende isso dentro do curso especialista em leones não existe receita por quê? porque eu não sei qual é o produto que você trabalha aí eu não sei se você trabalha com a Dicolore com a Loreal com a Vela com a Chatskoff com a Igura sei lá não sei com o que que você trabalha e eu trabalho com a Dicolore então eu sempre posso falar do meu produto se eu falar pra ti que eu faço por exemplo um perolado com 9.89 posso colocar um pouquinho do mix azul dentro ou posso trabalhar com 9.21 fazendo a passagem de cor eu vou ter algumas características vai lá no meu Instagram tá lá dentro um monte de coisa tá aqui no meu Instagram ó opa tá aqui não carai calma tá aqui aqui no meu Instagram tá aqui ó meu Instagram tá aqui então você vai lá no meu Instagram tá aqui ó meu Instagram é o João Miller você vai lá no meu Instagram você vai ver lá tem muito cabelo lá legal de loira e tal tem o processo das matizações tá tudo lá eu deixo lá você pode ver que eu sempre tô compartilhando lá até vou voltar a compartilhar outros cabelos aí também faz tempo que eu não posto ali às vezes eu tô até fazendo cabelo não dá tempo enfim então os resultados que eu obtenho com a marca que eu trabalho ok beleza mas eu não posso garantir que o mesmo resultado que eu tenho você vai ter com a marca que você trabalha você pode ter resultados ainda melhores mas o segredo é praticar conhecer o seu produto então para que você saiba qual é a melhor cor pra utilizar tudo você tem que compreender a parte da colorimetria entender no processo da matização o que que é a matização para que que serve a matização como fazer ela e como extrair a melhor performance da matização dentro do especialista em lourdes a gente fala muito sobre isso né aqui infelizmente o meu tempo é curto mas dentro do curso especialista em lourdes a gente tem um módulo inteiro só para falar sobre isso sobre a parte da matização e fora os cinco módulos que a gente tem dos passo a passo né que daí a gente mostra ali no lavatório tudo o processo a passagem de cor e tudo mais como é que funciona a inversão de cargas né a gente ensinou no curso especialista em lourdes também ou melhor a gente ensinou no curso no workshop né a gente falou bastante sobre a passagem de cor e eu falei na próxima duas lives anteriores eu falei sobre a inversão de cargas também ensinei aqui para o pessoal gratuitamente né então cara está sempre tendo conteúdo gratuito aqui conteúdo muito legal bacana que está ajudando demais muitos profissionais tá então assim ó o profissional me pergunta qual é a tonalidade que eu posso utilizar como eu fazer a matização como é que eu consigo porque é uma coisa que eu tenho dificuldade você vai aprender na prática fazendo laboratório de mesh então siga os conceitos agora uma coisa eu posso te dizer o seguinte isso é padrão indiferentemente de marca tudo porque isso é colorimetria 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 não tem bandeira colorimetria não tem marca é o que a gente ensina aqui é colorimetria a colorimetria diz que para eu fazer loiros eu tenho que estar no fundo de clareamento 9, 9 caminhando por 10 ponto final não é eu João que digo é a colorimetria se eu tiver em outro fundo de clareamento eu tenho que identificar qual é o fundo que eu estou um 7 num 8 num 7 caminhando por um 8 num 8 caminhando por um 9 qual é o fundo que eu estou primeiro você identifica o fundo que você está e a partir daquele fundo ali se você puder clarear mais dependendo do que você quer fazer faz mais uma rampa de oxidação e clareia um pouco mais João não dá e cheguei no limite que o cabelo pode você vai ter que trabalhar com aquilo ali que ficou você tem que identificar e aí entra a regra da colorimetria a partir da matização pelo fundo que está se abriu num 7 você vai trabalhar com 7 pontos o que você desejar 7.3 7.1 7.89 7.21 7.31 7.72 7.73 o que você vai fazer eu não sei aí você vai determinar o que você deseja para a cliente mas aí João qual é o que eu posso fazer que fica mais legal eu não sei o que a sua cliente quer ela quer um bege ela quer um marrom ela quer um tom mais neutro o que ela quer aí a partir dessa informação que a sua cliente deseja você tem que saber o que o seu produto vai proporcionar no curso especialista em louros eu trago os croquis técnicos cada módulo tem o seu croquis técnico tem a cabecinha desenhada a técnica passo a passo e ali eu tenho inclusive sugestões de matização mas são sugestões lembrando sempre que dependendo do produto da marca que você vai trabalhar tudo pode ter divergência mas não tem erro não tem mistério o segredo é trabalhar com a mesma altura de fundo do que você está João abriu no fundo 9 perfeito 9 ponto o que você desejar 9.21 9.89 9.1 João posso trabalhar na altura de 9 posso trabalhar com 10 pode aí a gente já trabalha a acentuação por isso a gente o 10.1 a gente está trabalhando aqui um efeito de acentuação de tons eu fiz uma live falando sobre isso mas dentro do curso a gente vai abordar mais isso aí também tá então depende do que você quer você quer acentuar o tom quer neutralizar o tom quer intensificar quer matizar o que você deseja quais são as ferramentas que você tem disponível e o que você vai precisar fazer com isso não vai ter erro então o segredo é estudar 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 e eu quero finalizar nossa live aqui deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta vamos ver aqui show do bola pessoal Sinira botou quero fazer o curso Sinira show de bola Sinira faz o seguinte se tu está no grupo VIP show de bola amanhã já vai abrir as inscrições caso você eu não conseguia eu nem sabia desse tal do grupo VIP então faz assim chama o Alex aqui no Whatsapp tem o Whatsapp aqui embaixo no rodapé tem o Whatsapp adiciona amanhã horário comercial chama o Alex fala com ele o Alex é da equipe de apoio ele vai trazer todas as informações que você precisa até se tiver alguma vaga ainda disponível caso alguma desistência ele vai conseguir para você tá bom você vai ensinar no curso como fazer louro e manteiga olha que legal a pergunta da Josimar Almeida vou vou ensinar porque o que que acontece já vou te ensinar a partir de agora não vou nem precisar do curso louro e manteiga você tem que pensar que ele é uma tonalidade que a gente trabalha com um tom quase quente mas não é tão quente é diferente é diferente de um perolado de um platinado de um champanhe de um acinzentado o manteiga que é o que as clientes estão pedindo o manteiga o areia para mim manteiga e areia é a mesma coisa mas é que a gente antigamente chamava de areia agora é mais chique chamar de manteiga você vai trabalhar com loiros levemente mais quentes então tem duas características que você pode fazer a passagem de cor para aquecer o fundo abriu no fundo nove nove caminhando para o dez vem com a passagem de cor aqueceu uniformizou esse fundo aquece esse fundo e aí você vem com uma tonalidade para um bege ou até mesmo um dourado depende da marca que você trabalha por exemplo lá de color tem o 10.3 tonalizante 10.3 com ele você consegue fazer o manteiga pode fazer a passagem de cor antes e ainda fazer ele jô mas é dourado na altura de 10 ele já não é mais tão dourado ele é o manteiga é o manteiga né aí lógico te explicar melhor essa parte da colorimetria quanto mais mais alto o fundo menos mais diluição de pigmentos de corantes você vai ter e tal então consequentemente você não vai ter tanta intensidade de cor na abertura ou na na temperatura do quente um exemplo que é dourado sabe que é uma temperatura quente mas na altura de 10 esse quente ele é bem sutil perfeitinho para a gente poder trabalhar com o manteiga para criar o tom do manteiga mas daí você precisa entender sobre passagem de cor você precisa entender sobre matização tempo de matização e principalmente o processo da aplicação da inversão de cargas que é o que há a técnica mais legal que é isso tudo a gente vai te ensinar dentro do protocolo das mechas que é característica do curso né então tudo isso você aprende mas manteiga está aí está aí a receita digamos assim né ó vamos lá então é só tenho dúvidas nos tons da matização ó a Josemara botou aqui então o manteiga já falei para ela aí ó João você usa 9.21 9.89 9.13 eu uso tudo 9.21 9.89 9.13 aí eu pego 9.1 com 9.13 faço 9.31 9.12 já uso também a gente depende do que você quer fazer porque a gente não quer entregar sempre aquela mesma coisinha para a cliente a gente quer fazer algo novo criar características novas e aí a gente vai usando todas as ferramentas que a gente tem sem problema nenhum a Sinira falou ó tô lá sim ó ela tá lá no no nosso grupo VIP achou de bola então amanhã ó não esquece amanhã 9 horas corre lá viu corre lá para garantir a vaga tá bom pessoal então eu vou ficando por aqui deixa eu ver se tem mais alguma pergunta eu quero ficar aqui só é vocês então o que a gente fez hoje essa live foi uma live bônus tá a gente fez uma live aqui especial para falar sobre ou melhor para responder o que as dúvidas ou dificuldades que o profissional tem aí com os loiros né então pessoal eu quero aqui finalizar a nossa live com uma seguinte com uma seguinte é frase que assim ó eu tenho tem me inspirado muito essa frase tá que é a seguinte não tenha medo de começar de novo porque desta vez você não está começando do zero está partindo do que? da sua experiência ah não estava em mim né estava no bom então deixa eu falar de novo ó não tenha medo de começar de novo porque desta vez você está partindo da onde? das suas experiências você não está partindo do zero então muitos profissionais ficam com receio João ah eu quero fazer o curso com você mas eu tenho medo ah eu tenho que começar tudo de novo não você não vai começar de novo você vai começar a partir das suas experiências a gente inclusive fala que todos os nossos cursos ele tem como objetivo transformar a sua profissão definitivamente o exemplo da Rita Rita que estava aqui agora há pouco falando com a gente aí hoje ela mandou um áudio pra mim é que eu melhoro um vídeo né mandou um vídeo falando cara uns sete minutos falando da transformação dela da filha dela que trabalha como cabeleireira da situação desmotivadora a hora que ela estava e provavelmente de repente você pode estar assim por conta de tudo isso e você precisa de uma injeção de ânimo pra poder aí dar um gás fazer algo totalmente diferente na sua vida poder mudar literalmente a sua vida profissional e é isso que a gente oferece pro profissional não é simplesmente um curso de passo a passo mas sim uma forma nova de poder trabalhar com algo novo com conceitos novos com algo simples bem simplificado mesmo nada muito de frescura não tem nada disso não e eu vou te dizer mais tá a gente sempre dá uma e é isso que eu queria te falar a gente dá uma garantia pro profissional ou seja você pode fazer um teste por sete dias se quiser gravar isso agora pode gravar você pode fazer um teste por sete dias se você não gostar do curso a gente devolve cem por cento do seu dinheiro então testa por sete dias se tu não gostar é só chamar a gente no whatsapp aqui e a gente vai te devolver cem por cento integral do seu valor porque o nosso compromisso não é em vender nada e sim mostrar a transformação que o profissional pode ter através do ensinamento da colorimetria de uma forma simplificada e principalmente na prática por isso que é cabeleireiro sucesso aprenda na prática é na prática que você vai aprender é na prática que você vai desenvolver é na prática que você vai criar as suas habilidades e o curso todo mas é online muita gente fala isso é online como é que aprende aprende na prática ah mas é online é online mas e os laboratórios de mechas todos os laboratórios de mechas são na prática e no seu salão então é um laboratório no qual eu vou desenvolvendo você assim como as faculdades enfim né ou por exemplo a faculdade que eu fiz que era online mas tinha os laboratórios tinha que ir lá na faculdade fazer os laboratórios lá tá então existe os laboratórios e você vai fazer o seu laboratório aí vai desenvolver a sua carreira e você vai depois dizer assim o pequeno investimento que eu fiz cara que é muito pequeno mesmo tá ele aí valeu a pena porque eu usei pro resto da minha vida então fica o recado fica a dica pra você tá bom amanhã eu vou estar novamente com o pessoal ali no grupo VIP lá interagindo trocando essa ideia e tudo mais e se você aí não tiver no grupo VIP não sei se dá pra entrar tem que ver com o Alex mas tem o nosso WhatsApp aqui manda lá pra gente e a gente vai estar se falando tá bom pessoal e não esquece toda quinta-feira a gente tem o nosso encontro às 21 horas tá quinta-feira hoje nessa quinta-feira agora eu tenho algo muito legal pra trazer uma novidade que a gente vai estar lançando a partir de agora tá a partir de agora da semana que vem na outra semana já vai ter um negócio muito legal toda quinta continua a nossa live mas pra você profissional iniciante olha só você que ficou comigo até o final você que é profissional iniciante tá começando agora na profissão e tal fica com a gente aí porque tem uma novidade que eu não vou contar agora que o Alex não deixou contar mas na quinta-feira eu vou contar essa novidade pra você tá bom e amanhã eu vou estar lá no grupo VIP com vocês um beijo no coração fique com Deus e a gente vai se falando aqui no cabeleireiro de sucesso bora ser uma especialista tchau tchau tchau